Vamos de eleições em São Paulo, porque vai acontecer hoje na TV Globo o 11º debate para a Prefeitura de São Paulo. Esse vai ser o último antes da votação do primeiro turno e deve reforçar a estratégia dos candidatos de aceno às mulheres, que representam 54% do eleitorado da capital. A Globo, sendo a emissora de maior audiência na TV aberta, é vista como a última chance para que os candidatos chamem a atenção do público além de suas bases, já que o horário eleitoral gratuito também se encerra hoje. Participam do debate os cinco candidatos mais bem colocados nas pesquisas. Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Pablo Marçal, do PRTB, Tabata Amaral, do PSB e José Luiz da Atena, do PSDB. E nas últimas semanas, os candidatos intensificaram os acenos ao eleitorado feminino. O mais indeciso até o momento, segundo o Datafolha da semana passada, 35% das mulheres ainda não sabem em quem votar. Enquanto entre os homens, esse número é de 20%. Marçal, que enfrenta alta rejeição entre as mulheres, tem elogiado publicamente a inteligência de Tabata como parte de sua estratégia, embora também tenha criticado as tentativas dela de ganhar mais votos femininos.